Ela me enlouquece com seu jeito de amar, de enganar meu coração Ela faz de tudo, indecente, linda, finge que não sabe o que é paixão Dorme no ar sobre mim, diz que nunca amou assim, é a dona do meu mundo Abre as asas sobre nós, anjo beija minhas lágrimas Meu corpo insano te enche de paz Você é louca demais, fugaz, te amo demais Me faz bem demais, um vício que me satisfaz Você é louca demais, fugaz, te amo demais Me faz bem demais, um vício que me satisfaz Você é louca demais Ela me enlouquece com seu jeito de amar, de enganar meu coração Ela faz de tudo, indecente, linda, finge que não sabe o que é paixão Dorme no ar sobre mim, diz que nunca amou assim, é a dona do meu mundo Abre as asas sobre nós, anjo beija minhas lágrimas Meu corpo insano te enche de paz Você é louca demais, fugaz, te amo demais Me faz bem demais, um vício que me satisfaz Você é louca demais, fugaz, um vício que me satisfaz Você é louca demais, fugaz, te amo demais Me faz bem demais, um vício que me satisfaz Você é louca demais, fugaz, um vício que me satisfaz Você é louca demais Você é louca demais, fugaz, fugaz, te amo demais Me faz bem demais, um vício que me satisfaz Você é louca demais, fugaz, 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 fugaz Obrigado.